Música Saudações corrosivas! Oliveira, 150 quilômetros de Belo Horizonte, recebe a segunda etapa da Copa TCMG de Enduro. Os pilotos já chegaram para acelerar forte. E a prova promete ter muita emoção e adrenalina. E você vai poder acompanhar isso tudo aí do site corrosivofilmes.com. Vambora, tem muita coisa ainda pela frente. Música E aí, Noé? Enduro regularidade, tá aí. Seu pai, sua namorada e você andando de moto. É um evento familiar. Isso aí, é muito bom participar com meu pai. Desde pequeno, eu tô me incentivando a andar de moto. E agora, depois disso aí, consegui conquistar o coração de Sabrina também. Tamo junto aí agora. Tudo bem. E é muito bom estar com a família. Minha mãe tá aí prestigiando também. Todo mundo, muitas famílias juntas. É muito legal. Boa sorte pra você. Acelera a porta. E é isso aí. Vai na Noé. E aí, Sabrina? Hoje o bicho vai pegar aqui em Oliveira. Vai, o bicho vai pegar. Eu acho que a Ana tá aí, a Cris também. Tá pesado, danado. Nós vamos botar a Carlota pra acelerar também. Tá vendo? Tem mais uma ou outra ali. E o bicho vai pegar. Então, vamos ver agora a Sabrina acelerando junto com as meninas. E diz que elas estão andando muito melhor que os barmanjos. Vamos ver isso aí. Certo, Sabrina? É isso aí. Falou. Música Preparado pra Enduro de Oliveira? Preparado tem que estar, né? Porque o terreno aqui, eu disse que é bom demais pra acelerar. É isso aí. Tá vendo? A Ana, junto com a Sabrina, vou acelerar forte aqui no Enduro de Oliveira. Música 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 Camila! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti